A realidade virtual tornou-se uma das tecnologias mais proeminentes no mundo moderno. Muitos pesquisadores estão explorando essa tecnologia para trazer bem-estar aos seres humanos. Mas atualmente a tecnologia está causando muitos problemas, como alter-ego, escapismo, comportamento antissocial e especialmente vício em jogos. Então, como a realidade virtual pode ser usada para beneficiar os seres humanos? E o mais importante, qual é o seu impacto na consciência humana? Bem, quando você faz um bom uso, você verá que agora mesmo você a está usando. O Sadhguru ainda está na Índia. Veja, nenhuma tecnologia é prejudicial. É apenas que quando a mente humana está a um certo nível de modo destrutivo, toda a tecnologia é prejudicial. Tudo é. Você pode pegar seu laptop e rachar a cabeça de alguém? Significa dizer que os computadores são perigosos? Suponha que alguns incidentes acontecessem dessa maneira. Em muitos escritórios aconteceu. Digamos que em 10 escritórios aconteceu que alguém pegou o Apple Air e rachou a cabeça de alguém. Significa que os laptops são perigosos? Não, os seres humanos são estúpidos. Qualquer coisa que surge em seu caminho, eles sabem como fazer isso se voltar contra eles. Quando eles transformam seus próprios cérebros contra si mesmos, o que mais você quer? Agora existem centros de recuperação para dependentes de tecnologia. Você sabia disso? Como a dependência de drogas, dependência de álcool. Agora tem centros para dependentes de tecnologia. Simplesmente porque estamos em um modo compulsivo. Se começamos a comer, não sabemos quando parar. Isso é um problema, um grande problema. É realmente um grande problema. Se começamos a beber, não sabemos quando parar de beber. Se começamos a fazer compras, não sabemos quando parar de comprar. Se começamos a usar o telefone, não sabemos quando parar de usar o telefone. Então o problema não é de tecnologia. O problema é de compulsividade. Quando se fala compulsividade, é apenas a ausência de consciência, não é? Se fôssemos seres humanos conscientes, usaríamos tudo para o nosso bem-estar e para o bem-estar de todos. Por que somos compulsivos? Começamos a fazer algo e não sabemos como parar? Faremos a mesma bobagem sem parar? Então, se é a realidade virtual, ou a inteligência artificial, ou qualquer coisa de qualquer coisa, o problema não é da tecnologia, nunca é. Porque estes são apenas dispositivos criados por nós. Deveríamos usá-los para o nosso bem-estar. Essa é a ideia, não é? Mas veja, mundialmente, a maior parte das tecnologias de ponta sempre vai para o uso militar. Obviamente não sabemos como usá-la para o nosso bem-estar, estamos sempre usando para destruir alguma coisa. Isso sempre foi assim, não apenas agora. Por que nunca trabalhamos a consciência humana? Se os seres humanos vivessem conscientemente, se a liderança no mundo fosse uma liderança consciente, a questão de usar a tecnologia contra o bem-estar humano ou o bem-estar de qualquer coisa, não surgiria, não é? A tecnologia significa aprimoramento de nossa capacidade, não é? Então, nesse momento, eu tenho um microfone. É verdade, veja. Isso é um aperfeiçoamento da nossa capacidade, não é? Se eu falasse sem microfone, apenas essas poucas pessoas ouviriam. Isso é apenas um aperfeiçoamento. Então, suponha que só porque eu tenho microfone, eu começo a gritar. Agora, o problema não é o microfone? Você acha que o problema é o microfone? Ah, esse microfone está gritando tão alto, é isso? Então, é disso que estamos falando? Nenhuma tecnologia é um problema, não importa o que seja. A questão é, vamos usá-la conscientemente? Ou nós vamos usá-la compulsivamente? Ou comercialmente? O comércio é uma compulsão hoje em dia. Nós começamos a negociar assim, eu tenho um pouco de arroz, você tem um pouco de frango, nós trocamos. Um pouco, ok? Porque eu tinha algo extra, eu tinha mais batatas, você tinha mais ovos, nós trocávamos. É assim que o comércio começou. O que eu tenho em excesso, nós damos a você. O que você tem em excesso, você dá a mim. Assim, você vive a sua vida e eu vivo a minha. Lentamente, por causa das nossas compulsividades, nós cultivamos o comércio a tal ponto que ele controla todos os aspectos da nossa vida agora. Bem, o governo está lhe dizendo, por favor, todos vocês, façam mais empréstimos, senão a economia cairá. Sim ou não? Eles estão te encorajando. Por que alguém me disse, Sadguru, você não tem merecimento de crédito porque você nunca fez um empréstimo? Eu achei que fosse uma coisa boa. Eu achava que nunca ter feito um empréstimo era uma coisa muito boa, mas eles estão me dizendo que é uma coisa ruim. Você não tem merecimento de crédito, você deve fazer um empréstimo. O que eu faço? Basta comprar uma casa em algum lugar. Apenas compre uma casa em algum lugar e alugue, Sadguru. Você terá merecimento de crédito? Isso é compulsão transformada em comércio, não é? Bem, as pessoas construíram casas porque elas queriam morar lá, mas agora fizemos disso algo tão compulsivo que o comércio está devorando o planeta. Recentemente, não sei se você viu essa notícia, cerca de 20 dias atrás, um dos porta-contêineres russo, um grande navio, um grande navio com cerca de 40 mil toneladas, abriu passagem pelo gelo do Atlântico e estabeleceu uma nova rota porque, desculpe, o gelo do Ártico, por onde eles não poderiam passar, isso reduz a distância que eles costumavam percorrer em 8 mil quilômetros e eles economizarão muito dinheiro. Mas eles estão passando pelo gelo do Ártico, por ele ser fino, eles estão abrindo passagem, o transporte comercial vai acontecer pelo Ártico. Isso é comércio compulsivo. Você não entende o que diabos você está fazendo, não é? Sim ou não? É apenas compulsividade. Não chame isso de comércio, isso é apenas compulsão humana, eles não conseguem ficar quietos, eles têm que fazer alguma coisa. É por isso que pensamos que, se pelo menos conseguirmos que a população inteira simplesmente se torne capaz de se sentar em silêncio por 21 minutos, o planeta poderia ser salvo, mesmo que eles não saibam como meditar. Imagine só, se todas essas 7,6 bilhões de pessoas não fizessem nada por 21 minutos em um dia. É por isso que eu tenho dito. Veja, não é a inteligência humana que está salvando o planeta. Não é o amor humano ou a compaixão que está salvando o planeta. É a letargia humana. Metade das pessoas são preguiçosas, são elas que estão salvando o planeta. Se todos ficarem totalmente industrializados usando toda a tecnologia que temos, puf, daqui a 15 a 20 anos, acho que o planeta seria varrido. Sim ou não? Estamos chegando lá. Então, não importa qual é a tecnologia, nunca uma tecnologia ou qualquer tipo de aperfeiçoamento de capacidades deve ser um problema, não é? Se a capacidade humana é aperfeiçoada, isso deve se tornar um problema? Sempre é uma solução para algo, não é? Mas, nós fazemos disso um problema porque a usamos compulsivamente. portanto, a chave não está em conter as tecnologias, a chave é tornar os seres humanos mais conscientes sobre como eles funcionam.